Enfim, eu já assisti quase o Naruto inteiro, né? A gente tá quase terminando. Aliás, se você tá vendo no YouTube isso daqui, eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e venha conferir a nossa live. Porque a gente faz live assistindo o anime e a gente vai fazer uma enquete pra decidir qual o próximo anime a gente vai assistir. Então eu vou fazer o reaction aqui do rap da Akatsuki, que eu nem lembro de ter feito, mas eu sei que eu fiz porque é um dos raps mais... Mas eu acho que é um dos vídeos mais famosos do meu canal, se não for o mais famoso, né? Então eu vou fazer essa avaliação react com sinceridade, beleza? Firmeza? E é isso aí, mano. Vamos ver essa porra. Pera aí. Só tenho que arrumar isso. Já volto. Só quero arrumar isso daqui, ó. Agora sim... Ai, me moltei minha língua. Agora sim tá legal. Foi! Esse é o rap mais famoso dos 7 minutos? Caralho, mané! Então é pra dar nota alta, hein? Eu já escutei esse refrãozinho em algum lugar. É o PlayerTowns? Caralho, mané! Eu não tenho quem te ajude. Esse é meu segredo. Assim como... Opa! Quem está por trás a máscara? Esse é meu segredo. Assim como de matar o meu olho é vermelho. Catuque não sabe as minhas intenções. Não passam de piões em minhas manipulações. Olha quem fala, né? Oh, que chame! E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Caralho, eu lembro dessa frase Eu lembro de eu reagindo a essa frase A letra até aqui tá bem fraca Pra ser bem sincero com vocês, bem fraquinho Esse é pro é bom até Cara, eu não curti essa parte não Tipo, o refrãozinho é bom Mas o que tem a ver? Akatsuki, Akatsuki Que nem jão, mano Caralho, olha o TK Rap Eu já escutei essa parte Ah, ridículo Acho que era o próprio rap dele, né? Caralho, mano Olha a voz desse cara Que top, diabo Nossa, imagina se eu visse esse rap antes, cara Que cagada Que spoilerzão O Deidara é meu favorito, lembrando E quem tinha que cantar a parte do Deidara é o Gabriel Porque ele já canta na música original, né? Nossa, o Pain Olha a parte do Pain Que nunca foi verdade Que era abertura, né? Lembra? Essa parte só apareceu na abertura E eu achei que recebia spoiler, mano Mas bem que podia O Pain lutar com todo mundo Que podia ser mais Não curti essa parte Eu não tenho medo de que nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados por temis Vamos casá-los de turiquis Kaminotos colacionando demônios Akatsuki, Akatsuki essa parte essa parte agora ficou tosse no vermelhas essa foi muito boa essa eu gostei a batida é ruim o beat é chatão né acabou a bom mano que for só isso a primeira parte bem ruim bem fraquinha na minha opinião eu esperava muito mais mano nossa o rap do itachi o rap do mai togai caralho é tipo 8 a 9 a nota é muito bom olha sua cara de espanto quando os ninjas de manto trouxemos nuvens vermelhas achou que o céu tá sangrando cuidado estamos chegando demônios de calda buscando para completar o nosso plano vem vem meu nome é prém meu bem no quem destruiu e quando a coxinha tem que ser só com a minha quem eu já falei a verdadeira dor para o mundo mostrarei fora da lei me vingarei um renega um deus eu me tornei ensinarei a dor pra vocês se chorem eu terei matar meu sensei só tem meu que é se não mexe comparados com a gente os carros parem sem moleque eu vou explodir sua fila principalmente de teoria por que fazer trap com um personagem maravilhoso que nem open essa mina canta pra caralho eu vou te dar uma fé de asas junjo de papel só mais um orfã de guerra o mundo é tão cruel quero proteger meu gato isso é o meu papel na fila da chuva a essa parte ficou boa essa eu gostei caralho combinou muito a voz do carinha né esse é o pedro acho né combinou demais com o sassoni né cara Esse refrão é muito bonito pra caralho Claro que só tem mal aqui Nossa, esse refrão é muito bom Cara mal aqui, não é escoa a canção É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual É uma garépica Eu mato todos no meu caminho Em nome do Deus Eu sou mal, não tem ninguém igual O ataque da vida foi se ama, ferida e tal Tá com medo, assuma Eu te matei, eu assuma Lembro que eu falava isso antes do Assuma morrer E vocês fizeram eu acreditar Que era coisa da minha cabeça Vocês são filhos da puta do caralho Só os antigos sabem Não morri, trollei Era eu mesmo Precisava disso na parte de um ninja Da parte de quatro Quê? E aí E aí E aí E aí É que eu tenho medo de quando eu começar a fazer o, voltar o react, ele ficar com aquela voz de robô do caralho Cara, ficou horrível a parte do MHrap, mano Nossa, querer colocar malandragem, debochezinho no meio da parte do ridã, velho Não curti, não curti nenhum poço Muito fácil Mó cara de otário Ah, mano, que rima infantil, parece que eu tô na quinta série Ah, o ridã é assim É nada Não é assim, ele é palhaço, mas não é assim Malandrinho Música 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 Ah, essa parte do boom ficou foda Fantástica, o match tá bombástica Música 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 Meu bom dia Música 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 Já avisaram que só tem cara mal aqui, não é escoa a catuqui. Acabou? Sério mesmo? Mano, cara, o que eu posso dizer pra vocês, né? Eu não gostei, velho. Não curti muito, esperava muito mais, entendeu? Só rima infantil, a maioria, né? Rimas infantis de meu bonde só tem renegado, ah, gara, você lembra da minha bomba? Chico Amaro, você tem cara de otário? Cara, assim, não leve a mal, eu sei que vocês são fãs do bagulho, né? A maioria de vocês são fãs aço. E eu respeito muito, muito o trabalho dos 7 Minutos. Na minha opinião, cara, os 7 Minutos tem hits incríveis. O rap do Neji é maravilhoso, o rap do Rock Lee é maravilhoso, o rap do Itachi é, é, cara, é pra chorar. Pera aí, já, já vejo as coisas. O rap do Maitogai, mano, perfeito. O rap do Ben, maravilhoso, do Deidara, maravilhoso. Mas esse, essa versão trap da Katsuki aqui, cara, ficou ruim, mano. Não gostei, nunca escutaria aqui em casa, assim, sozinho, mano. Sério mesmo. Nota, ó, pelo trabalho que foi bem feito em questão de separar as partes de cada um, chamaram os monstros pra cantar cada parte, né? E é um cypher, né? É um trap versão cypher. O que é o cypher? É cada um falar de si mesmo e a parte de cada um repartidinha, assim, né? Nota 3. Só tá 3 pra, por causa do trabalho que eles tentaram fazer um bagulho mais impecável, né? Da Conan ficou muito bom, do Sassori ficou muito bom. Do Deidara eu não curti muito, porque ficou muito previsível, só falando do mesmo, assim, que já foi falar na música, né? Cara, ruim, mas tem 100 milhões. Cara, até funk tem 100 milhões de acessos, né? Então não quer dizer. Na minha opinião, isso daí deveria ter menos do que os outros. O do Itachi deveria ter 100 milhões, porque é uma obra-prima que o Lucas... Agora essa aqui, que é o Rap da Cate, que eu não gostei. Não gostei. Nota 3, porque foi bem produzido, bem massa ali tudo, mas... Nossa. Mano, sinceramente, extremamente infantil, velho. Nossa, feito pra quem tem 12 anos, velho. Na moralzinha mesmo, tá ligado? Não consegui imaginar essa assistindo, assim... Meu bondi, só tem renegado... Meu bondi, só tem renegado, não sei o que lá, tá ligado? O áudio tá horrível, desculpa, mano. Vamos lá. E aí